e porque até na arte existe o lado do negócio da estratégia e da burocracia comigo tenho o Jorge Mendes do cenário musical português num episódio diferente está Diogo Fernandes aka Azizu Nelson Monteiro e Simão Santos muito bem-vindos ao Ponto Wave agora sim estamos a gravar num rápido contexto Zizu és manager do Slow J e do Papião na Centisto Nelson tu representas T-Rex, Benji Price, Extinto e Catarina Filipe na All About e tu Simão trabalhas com o Bispo Evandro, Franky on the Guitar, Sipin Purp Mistelau e Chico da Tina Van Zee e Piquica, é isto? Tu és Franky on the Guitar? Diz sim senhora Não me esqueceria A minha primeira pergunta ou é muito simples ou é muito complexa o que é que faz um manager? Ui Nelson, queres pegar por aí? Posso começar um manager basicamente gera carreira do artista um bocado em tudo que são os pontos da carreira do artista claro que a carreira do artista tem várias vertentes tens os concertos tens a edição de música tens a gravação tens a parte autoral pá, tens um bocadinho de todas essas vertentes e o manager é quase um L de ligação em que gera todas as equipas que trabalham com o artista que pedala a bicicleta que representa o artista é a cara do artista perante as equipas que trabalham com ele perante a indústria perante o mundo exterior e isto acabas por ter que lidar com desde os struggles diários do artista à parte criativa à estratégia de quando vamos lançar como onde é que queremos ir tocar como é que vai ser o espetáculo que entrevistas vamos dar como é que vais aparecer as entrevistas sessões fotográficas ajudar a planear tudo conceptualizar depois começas a aumentar a tua equipa tens um booker tens uma pessoa um publisher tens uma editora e tu acabas por ter pessoas no início acabas por ser tu a fazer um bocado todos esses pontos e à medida que a cena vai crescendo começas a gerir mais as equipas que estão à volta do artista e assim de uma forma muito resumida é isso queria pegar por aí porque há aqui já uma separação tu e o Simão fazem management e booking tu Zizou és só manager de Slow J e Papião ou seja não tratas da marcação de concertos não tenho o booking contratado ou seja há uma comunicação não sei se diária semanal é diária são essas pessoas acho que também há aqui um ponto que o Nelson não falou mas que eu calculo que estivemos de acordo que é nós também somos psicólogos e irmãos mais velhos aquelas chamadas às três da manhã acho que comecei por aí lidar com os struggles e áreas do artista acho que é sim acabas por essas chamadas já agora separar aqui alguns conceitos porque isto também é uma área em que tem muito termo estrangeiro o road manager o que é? o road manager é basicamente a pessoa que a partir do momento em que o concerto é fechado com o promotor que trata toda a logística a partir daí que neste caso é contigo ou seja tu fechas um concerto do Ivandro ou do disco e ponho em contato o road manager com o promotor que vão definir toda a logística do dia como o hotel o restaurante os horários de soundcheck da atuação etc os horários de atuação normalmente fazem parte do trabalho do Booker mas porque é uma luta porque é uma luta claro é uma luta de egos não acho que às vezes tem um bocadinho porque as pessoas também não sabem perceber bem e olham mais para o nome do artista e não para a parte musical ou para a força do espetáculo ou para a energia do espetáculo e às vezes acontece muito ter os artistas que se calhar têm mais nome a tocar depois por exemplo um exemplo não me desprezando de outro artista mas por exemplo se calhar puseres o T-Rex antes do Pedra Brunhosa se calhar não faz sentido apesar do Pedra Brunhosa ser um ícone da música portuguesa estás a ver é uma questão mesmo de e se calhar em muitos sítios vão fazer isso porque aquele é o concerto mais caro com o nome que está aqui há mais tempo estás a ver e acho que é um bocado a nossa luta às vezes é um bocado essa mas o que é que faz sentido para o espetáculo e quando tens artistas como se calhar nós temos que são artistas que estão a encher plateias e que estão assim muito ouvidos depois acontece também um bocado a gestão do promotor se calhar não vais pôr o Evander e o T-Rex no mesmo dia a não ser que tenhas alguns artistas antes e que nenhum de nós toque para a plateia vazia estás a ver e aí sim já é um bocado uma gestão uma gestão do promotor mas agora também há a questão de tocares primeiro que horas é que abrem as portas a que horas é que aquilo está cheio há autocarros alguma hora que acabam estás a ver isso são coisas que impactam bastante o público que tu vais ou não ter à tua frente e o struggle também é um bocado esse aconteceu-te isso agora na Cama do Porto aconteceu-me com o Evander explica imagina as portas abrirem à meia-noite e o artista entrar em palco à meia-noite e vinte claro que tu não vais ter uma boa massa de público à hora de iniciar o concerto estás a ver e esses detalhes podem ser resolvidos na hora ou então resolvidos antes estás a ver mas lá está tem a ver com a tua com a tua estratégia com a tua com a tua forma de lidar porque tu quando fechas um concerto à partida deves saber estes detalhes todos só que problemas de última hora ou whatever podem fazer com que não seja bem assim sim para complementar é uma coisa que eu comecei a fazer mais nos últimos anos mais já quando comecei a perceber a importância do slot em que tocavas porque no início quando fechava concertos eu pedia o cachê o radar técnico e depois quando recebia o line-up às vezes era surpreendido é pá puseram-me a tocar antes deste depois daquilo e eu agora quando estou a marcar uma data eu já estou a negociar também o slot em que o artista vai tocar e nós todos hoje em dia temos preocupação com isto porque todos já nos deparámos com é pá se calhar não faz muito sentido estar a tocar aqui a esta hora mesmo que estejas no Melso do Oeste ou no Noz Alive ou seja onde for e é uma preocupação que todos temos porque tem a ver com o posicionamento artístico e pronto e como tu estás a tocar para aquilo como pessoas tu podes estar a tocar à meia-noite no Noz Alive no palco Eineken mas tens alguém a tocar no palco principal à mesma hora muito forte se calhar à partida parece uma boa hora mas não é então tens de ter essa preocupação já ouvi dizer que certas entidades tiveram que refazer o cartaz muitas vezes porque vai para um agente depois volta para trás depois aquele não aceita e tal e coisa vou dizer que vocês também são chatinhos não sou só eu convosco faz parte do vosso trabalho também faz parte do vosso trabalho eu estive aqui agora com o Zizu também aqui há pouco tempo na queima da Aveiro tivemos Vanzi a fechar o dia depois de Sola J e foi também aqui um tema a sério? como é que isso aconteceu? opa imagina a cama da Aveiro prefere ter o main artist antes antes e o artista secundário depois eu acredito que seja qual é a lógica? a lógica eu acredito que seja não sei Zizu diz-me também tu mas eu acredito que seja limitador já era o que eu ia dizer aquilo tem limitador e aquilo a partir de uma certa hora o limitador fica muito mais baixo e o som não toca tão alto então o prejudicado é o artista mais pequeno se calhar se vai explicar o que é o limitador não sei deve ser o limitador de som é um limitador de som basicamente é um mecanismo que não deixa o PA tocar não é o PA é o volume da sala estar acima de X decibéis pronto e quando tens concertos grandes tipo Slow J ou Evandro e que o público está a cantar de início ao fim o som do PA e o som do público soma e fica mesmo toques baixos o PA fica altíssimo mesmo que não tenhas PA sei lá um Slow J entra em palco a malta começa aos gritos o PA que nem está a tocar vai abaixo já faz a ver sim senhor gostava de saber como é o vosso dia-a-dia responder a mails ou seja vocês acordam não é um não é um trabalho 9 to 5 vocês não saem de casa e vão para um escritório ou seja tu que tratas da carreira do Slow e do Papillon acordas o que é que fazes? normalmente passa muito por dar uma uma olhada no e-mail porque como estavas a dizer o nosso trabalho não é um 9 to 5 portanto é comum eu acho que vocês concordam comigo é comum chegarem montes de e-mails durante a noite pessoas estão acordadas a não sei o que às vezes somos nós outras vezes são outras pessoas e então acabamos por acabo sempre por acordar ver o e-mail e começar a dar resposta a coisas que podem ter ficado do dia anterior e começar a tratar dessas que surgiram durante a noite ou não sei o que e depois muito do meu dia é passado ao telefone eu suponho que seja igual convosco muitas horas ao telefone porque às vezes para resolver questões acaba por ser muito mais prático estamos ao telefone do que estar a escrever um e-mail depois se calhar ficam 50 e-mails assim é uma conversa e depois fica no e-mail exato ficam imensos e-mails se calhar mais vale tipo tofenar resolver e depois fazer um resumezinho e enviar mas basicamente é isto depois costumo falar com eles os dois com o Jake com o Papi saber como é que eles estão de cada parte de cada parte que o Simão estava a referir um de vocês estava a referir não me lembro psicólogo psicólogo saber só se estão bem estás a ver dar resposta aos vários temas que aconteceram e depois é isso é contactar um bocado com todas as equipas que temos questões a tratar mas por exemplo agora nos últimos anos o Celal Jay esteve assim um bocadinho off no radar isto significa menos trabalho para ti? sabendo que ao mesmo tempo estiveste com o Papi diria que sim pelo menos a nível dos concertos como foi o caso ok não tivemos grandes trabalhos chegam aos pedidos mas pronto é dizer que não mas se calhar aí tive mais psicólogo mais perto dele mais estúdio estás a ver? portanto sim acho que diria que tira-te um bocadinho tirou-me ali algum trabalho no que toca aos concertos mas estive sempre sempre com ele todos os dias no estúdio e acompanhar o trabalho dele nas outras áreas gostava de saber quais são os truques e manhas que já aprenderam neste Sunstein de carreira que se soubesse ao início conseguiriam avançar muito mais pressa por exemplo e eu vou uma pessoa vai reparando que Celal Jay e Papillon tocam no mesmo dia às vezes ou na mesma na mesma festa no teu caso também acontece muitas vezes ter T-Rex e Sting no teu também ou seja este tipo de truques que vocês foram aprender e que hoje em dia são uma evolução enorme esse acho que é um deles e acontece-nos sim sim acabas por aproveitar para buscar mas por exemplo fazem desconto no cachê de um artista para ter outro da mesma agência no mesmo festival é pá às vezes eu tento não fazer desconto porque eu sempre argumento que o promotor é a mesma equipa técnica portanto já vão poupar em quartos de hotel e em refeições e pronto então tento fazer o mínimo possível mas às vezes tem que se ajustar um bocadinho mas pá tento sempre ajustar o mínimo possível porque pronto eu acho que isto tem a ver um bocado o segredo é alma do negócio mas eu acho que isto tem a ver um bocado com as relações que tu tens com os promotores que ao fim do dia não são assim tantos quanto isso e com o negócio que tu fazes com os promotores se fazes peques se trabalhas por objetivos eu tento sempre pegar nos artistas que estão com mais hype e e inserir os que estão com menos hype nas mesmas festas mesmo que tu sejas nas mesmas festas festas que os donos sejam os mesmos as mesmas perguntas exatamente pronto e eu faço essa logística para pá porque lá está isto é cíclico hoje um artista está aqui amanhã está aqui só que se eu tiver muito poder nas mãos os que estão aí embaixo vão sempre pá vão sempre conseguindo sustentá-los estás a ver e pá eu sim eu faço essa logística e e a verdade é que os meus artistas pá pronto eu sei que o público não tem essa noção porque não olha para isso mas eu lembro-me perfeitamente de ver tipo pá queimas que o dia era só Tink Music pá claro nós fazíamos vais ao Sol da Caparica este ano pá os meus artistas estão ao lado de todos praticamente estás a ver pá é é sim isso existe faz todo o sentido eu na Tink Music fazia muito isso tinha sempre uma proposta que era o dia Tink Music e na altura fizemos várias vezes isso às vezes também ajuda ao promotor claro porque às vezes é mais fácil eu faço-lhe logo ali eu vou aos preços individuais depois faço um pacote onde há um ajuste porque é uma equipa técnica se for de modo 17 como nós tínhamos na altura só tínhamos o prof com um formato diferente também facilitava muito acabavas por em vez de irem 5 comitivas de 8, 9, 10 15 pessoas ia uma de 20 sim ajustava quartos tudo sim isso para fora do país é completamente crucial fora do país os promotores internacionais fazem muito isso aqui tu às vezes das por ti e vais a um festival não vou dizer nomes de festivais mas tipo das por ti estás a abrir estás a abrir um palco principal de um festival e a seguir tens um artista este artista nem é muito ouvido aqui em Portugal mas ele tem que estar ali porque foi fechado num pacote com um artista que é headliner e tipo está no contrato que ele tem que tocar naquele slot e tu não tens como sequer negociar um slot melhor então então sim isso acontece muito e nós tentamos fazer à nossa escala o que podemos para impulsionar os que estamos a lançar vocês há bocado mencionaram que começam um bocadinho por fazer todo o trabalho e depois quando a máquina vai crescendo contratam já o tour manager o road manager etc etc sinto que há aqui uma base também comum que a vossa carreira começa toda pela amizade ou seja tu começaste como motorista do bispo tu começaste a ouvir em telheiras porque paravas com o Prof. Gêmeo e com a Malteira da Astro Record se tu por acaso tu não sei como é tu começaste? eu também andei na escola com o João pronto no caso ou seja é tudo pela amizade ou seja começou por aí depois ajudá-lo comecei a ajudá-lo acho que foi em 2016 acho que eu pedi-me ajuda para um videoclipe para o pagar as contas com o G-Sun e com o Papião e com o Papião exatamente foi aí que conheci o Papião deu-lhe uma ajuda e daí começou tipo olha já agora uma ajudinha aqui uma ajudinha ali e eu com interesse em participar e em ajudar fui entrando e depois olha vens ao concerto um dia vais ajudas no que é preciso depois vais passo a passo fast forward seis anos ou assim e chegamos aqui a minha pergunta é vocês no início claro que têm aquela pica e que suponho que acompanhem todos os concertos ou a maioria os artistas levam ao mal quando começam a não ir? eu acho que estranham principalmente pá porque aí está entra naquela cena da gestão de expectativas porque muitas vezes quando começas a trabalhar com artistas principalmente nós enquanto managers e agentes se calhar também pecam um bocado do nosso lado nós se calhar quando estás a começar uma relação com o artista tu queres ajudar estás a ver dizes bora fazer as coisas e se calhar nem sempre estabeleces bem os limites os limites e as linhas e o que é que é a função e acabas por como um artista precisa assim tanto precisa imenso da tua ajuda tu acabas por meter as mãos em todo lado e mesmo às vezes tendo um contrato em que está definido que é o teu papel tu acabas por ter que fazer tudo e quando tu começas a fazer um desmame de certas coisas que nem eram bem a tua função às vezes as pessoas estranham um bocadinho mas percebem porque eles também querem que a estrutura aumente estás a ver e que o projeto fique cada vez melhor então eles percebem que é preciso mais gente a trabalhar com eles porque pá eu não sou pessoa que percebe mais de direito autoral portanto pá eu sei que tenho que mandar reportes para a SPA já percebo umas coisas mas tem o Tomás Martins que está a estudar aquilo e é uma pessoa super focada e quer fazer aquilo então se calhar prefiro passar-lhe a pasta do que também eu estar aqui olha quer uma porcentagem disto eu mando-te uns reportes não estou a enganar o artista então eu prefiro que que hajam pessoas mais especializadas a fazer o seu trabalho e eu me posso especializar mais a fazer o meu e acho que assim apesar de claro que se tu continuasse sempre a fazer tudo o artista ia ganhar mais, mais, mais e mais porque a tua porcentagem ia sempre ser a mesma claro estás a ver ele não tinha que dar tantas fatias mas o projeto também não ia crescer tanto porque tu há mais tarde ou mais tarde vais pés pelas mãos porque não consegues lidar com tanto trabalho e vão começar a ficar coisas para trás portanto pá é inevitável e isso tem que acontecer e acho que as pessoas acabam por perceber que tem que ser assim eu acho que nós para chegarmos aqui onde estamos acho que estamos em três boas cadeiras nunca foi por fazermos só o que é o nosso trabalho não é? claro qualquer um de nós deu o extra mal e eu não preciso lhes perguntar para saber o que eles deram e o que eles dão e esse extra mal no fundo é educar mal porque eu hei de deixar has deixado de fazer certas coisas que fazias antes exatamente mas lá está faz parte do crescimento tu fazeres mais do que aquilo isto é comum aos três é pá claro eu acho que sim eu acho que sim e agora se calhar não damos esse extra mal já não conduz o bispo? pá já não às vezes conduz às vezes claro que sim mas não achas que dás noutras cenas esse extra mal foi canalizado dou dou e daqui outro tipo de trabalho já não conduzes mas está noutro sítio nem que seja no teu main job em que estás mais focado nisso do que estavas antes porque não conseguias estavas mais focado noutras coisas se calhar ele consegue estar mais focado no booking agora do que estava antes quando tinha que fazer muito mais coisas do que tenho que fazer agora se calhar ele é o melhor booker agora do que era antes por causa disso se estás a conduzir não podes estar a fazer um trabalho de escritório obviamente e a questão é eu estou na indústria há 5 anos portanto há 5 anos estava a conduzir um carro eu daqui a 5 anos provavelmente vou-me estar a queixar do extra mal que dei agora estás a ver? se eu continuar com o mesmo bril não é? eu daqui a 5 anos vou-me queixar do extra mal que dei agora por isso faz parte do crescimento estás a ver? não me arrependo e acho que em todas as áreas acho que é um bocado transversal em todas as áreas não só seja agentes acho que uma pessoa de direita uma pessoa de gestão acho que é um bocado geral queria também falar convosco não sobre as inseguranças porque já passámos por aí o trabalho de psicólogo não é? de ajudar quando a vida não está a correr tão bem ou aquela chamada às 3 da manhã gostava de saber o contrário que é quando um artista vai ter convosco cheio de confiança mostrar-vos uma coisa que adora e vocês acham que está mal música? por exemplo estás a falar de um artista nosso? sim, um artista vosso ou seja, que vai ter convosco e diz é isto, quero imenso fazer isto ou num álbum falámos sobre isto no último ponto web, Nelson por acaso estava a pensar nisso ia pegar por aí mas não sei se alguém quer falar com Michael Knight sobre isto que é ele apresenta-te uma ideia e tu não concordas com a ideia e tens que meter um travão é pá, eu não tendo a pôr um travão eu dou a minha opinião mas no final das contas tipo, a música não é minha é deles o projeto é deles tipo eu dou a minha opinião mas se ele quiser fazer aquilo ele faz tipo, pá e eu estou aqui para apoiar em qualquer que seja a decisão diz que não seja uma decisão louca que vá fazer uma porcaria qualquer com a qual eu não concordo mas música é música a arte é arte e é sempre subjetiva portanto pá, graças a Deus gosto de música boa das géneros de música quase todos e nesse caso do Michael Knight ele queria fazer-me uma música mais diferente com beat switch uma cena super alternativa e tinha mais músicas que eu achava que comercialmente podiam ser melhores como um single para pronto para ter mais números para eu apresentar a um promotor para me ajudar a vender mais concertos e pronto ele optou por ir por ali porque artisticamente era o que ele queria e pronto e seguimos por aí tenho caso com o Prof Jam também tipo a seguir ao Água de Coco ele queria lançar o Tô Bem que foi o hit do álbum e eu não achava que era o Tô Bem eu queria ir para uma cena artística porque já vinha do Água de Coco queria ir para o À Vontade ou para o Minha ou para outra coisa portanto total oposto do Knight porque já vinha de uma música que era diferente então ir para uma música boa e redondinha com o refrão a bater ali três vezes não achava que era logo o próximo move e foi aquilo e correu super bem e eu acho que quando o artista tem uma intuição acho que deves deixar seguir eu no meu caso envio-me uma maquete gravar ao meio da noite e eu vou ouvir e não gostei eu não digo nada ou seja mas é o Ghost? dou Ghost ali durante duas semaninhas basta tenho que dizer qualquer coisa não posso deixar sem resposta mas dou ali qualquer coisa ou mudas de tema se calhar uma cena assim estás a ver porque imagina já me aconteceu ter músicas maquetes que eu ouço e não vou logo à bola só que depois o artista como tem outra coisa na cabeça trabalha e acaba por me soar bem ou então eu habituo-me àquela sonoridade porque lá está se eu contrato um artista é porque eu acredito na cabeça dele estás a ver? mais do que na minha porque se eu acreditasse mais na minha fazia eu música sim por isso pá tiveste uma ideia eu não estou a apanhar está-se bem desenvolve e deixa-me ver no que é que isto vai dar pá se for um não eu vou conseguir sem te fazer chorar desviar-te da cena eu por acaso sou bem diferente porque eu não sei eu gosto eu como venho boiado a cena de estúdio na Astra Records na Team Music eu tenho um bocado essa veiazinha de produção e gosto de de opinar por acaso estava a falar no outro dia com o Instinto e ele tem com o novo projeto Butterfish que vai sair este ano acho eu vamos ver e tinha uma música pá que que eu acho que faltava ali um refrão no meio que estava com um verso longo e eu sentia que estava ali a precisar e mostrei-lhe dois exemplos de músicas que tinham exatamente aquela estrutura que eu lhe estava a dizer e que casava-me bem com aquilo e ele gostou imenso da ideia que eu lhe dei e vai experimentar portanto eu sentir que tenho alguma coisa a acrescentar eu dou a minha opinião mas se ele optar por fazer outra coisa está tudo bem rest my case não vou bater muito na mesma tecla por acaso Zizu que estava a te saber qual foi a tua reação não sei se foi a reação e ele te disse do nada mas como é que tu acompanhaste o processo de um Johnny Driver do Papillon com um álbum que tem músicas com seis minutos quase todas cinco, seis minutos nessa altura eu não estava a acompanhar o álbum do Papi tanto como tive por exemplo no Deepak Looper ok quando eu apanhei o álbum claro que eu ia ouvindo umas coisas mas quando eu comecei a trabalhar com ele mais a sério tipo management mesmo o álbum estava estava praticamente fechado faltava um tema qual é que foi a minha reação foi boa tipo eu gostei do álbum claro que detectámos logo mas ele sabia disso detectámos logo algumas algumas questões que talvez tenham vindo a verificar agora como por exemplo o facto de serem das músicas serem tão longas se calhar não têm tanto espaço tanto espaço na rádio por exemplo mas as conversas que eu tive com ele nessa altura das conversas que eu tive com ele nessa altura ele dizia-me sempre é isto que eu preciso de dizer e aí é um bocado o que o Nelson estava a dizer se eles querem fazer tu podes dar a tua opinião mas no fim do dia a minha missão é estar com ele venha ao que vier e então vamos a isso claro que falámos eu quero fazer isto tem de ser assim eu quero é isto que eu preciso dizer desta forma então vamos vamos atacar como for bonito é verdade eu sei que o segredo é algo de negócio mas gostava de saber se vocês têm algum exemplo concreto de erros que aconteceram na vossa estratégia de algum artista passado ou que tenham agora no ciclo sei lá de estúdio de lançar álbum de tour se sabem algum erro concreto que fizeram e que já não faziam hoje em dia eu lembro-me de alguns mas um que eu guardo é muito e estávamos a falar desculpa um que eu guardo e que estávamos a falar a bocada ao almoço tem a ver com a impressão digital a energia que tu metes naquilo que estás a fazer quando metes cá para fora e a forma como entregas as coisas às pessoas qual é o propósito e nós no final da Think Music eu e o prof o Benji já estávamos cada um em sua casa a fazer os lançamentos tipo quem é que mete online metes para ver estavam a dizer no almoço que era fábrica não era? sim e já estávamos um bocado a olhar para os objetivos estás a ver tipo ai agora isto é top e não é isso é uma consequência daquilo que tu fazes como tu fazes e aconteceu-nos por exemplo a energia que eu pus no Alguém Como Tu na música do Prof. Coagira tipo ai pá acho que isto pode ser grande a cena rádio estava a pensar nisso e não tipo pá esta letra é linda como é que nós vamos fazer isto chegar às pessoas como é que as pessoas vão perceber isto estás a ver e depois o resto era só uma consequência das pessoas conectarem com a música então eu acho que depois disso e do ter começado a trabalhar com o Rex com o Smile com a malta deles que eles têm mesmo essa essa é é é é preocupação deles fez-me descobrir isso novamente que era o que eu tinha no início da Think Music e na e na Astro Records nós não pensávamos muito nisso era como é que vamos entregar isto às pessoas e isso era o segredo e o sucesso vinha disso da energia que tu punhas nas coisas e eu acho que o foco é não nos esquecermos que é esse e não tipo como é que eu vou fazer para ir para o top não isso é não precisas disso isso é uma consequência da forma como tu trabalhas e podes ir ou não ir e não é por causa disso que que vais ter ou não vais ter sucesso mas achas tipo que isso foi um erro estratégico e arrepentes-te apá arrependo-me porque acho que não é assim que se deve lançar a música enquanto management estás a ver porque sei lá acho que não é isso se tu trabalhares com esse objetivo acho que vais descurar coisas que são mais importantes porque a música na verdade é tipo as pessoas ouvem e sentem ou veem um vídeo e sentem e é isso que faz elas gostarem não é tipo se pensaste uma mega estratégia e apareceste em não sei quantos sítios que as pessoas vão gostar da música tu tens N artistas com mega planos promocionais que aparecem de todo lado que não têm resultados porque as pessoas não conectam com a arte deles e eu acho que o segredo é as pessoas conectarem com a tua arte se as pessoas conectam o resto vem depois portanto o teu foco acho eu enquanto manager o principal é como é que fazes a música chegar às pessoas como é que as pessoas conectam com a tua arte e depois sim pensas nos planos promocionais etc isso acho que vem depois da forma como tu entregas a tua arte pronto isso é eu tento pensar mais assim agora mas de que forma é que há de entregar a má arte nesse caso é pá tantas mas acima de tudo é perceberes o que é que a música pede estás a ver e aquilo era uma música que vivia da letra então bora-nos focar como é que vamos fazer as pessoas perceberem o que é que eu estou a dizer e acho que devia ter sido esse o foco e não tipo bora lançar isto nesta hora porque é quando está mais gente online tipo a Wet lançou devia ir às 4 da manhã não existe plan de marketing para isso estás a ver tu vais a um PR qualquer de uma editora ou de uma agência de comunicação vão dizer não isso não vai resultar elas é perceberem não a música diz às 4 da manhã aquilo fez todo o sentido e correu bem se bem que só algumas pessoas é que a ouviram às 4 da manhã daquele dia com aquela letra sim pá e uma música uma boa música em temporal tu ainda ouves o We Are The Champions aí vais ouvir durante chegar para sempre e se tu trabalhas com esse objetivo que a música em temporal a tua música é boa não interessa se a música tem 4 anos e vai lançar lá agora ou não interessa a que hora sai se aquilo está escrito se aquilo está feito para ir aquilo vai portanto eu acho que não existe propriamente essa regra é mais tipo os We Are pensaram ok isto é o que faz sentido a música nem tem vídeo é um visualizer tens várias assim o Water do Slow J como é que chama o Teu Eternamente o Teu Eternamente o Teu Eternamente a Hora do Quarto Minguante o Tempo é um visualizer também há várias das maiores músicas portuguesas nem tem vídeo mas imagina achas que que a We Are queria fazer aquilo ou achas que eles depositaram os os cavalos todos na mesa 8 que saiu no mesmo dia com videoclipe com tudo e depois simplesmente a Devia Ir teve um crescimento orgânico eu não sei nunca falei com eles sobre isso mas eu acho que foi isso que aconteceu porque pronto pareceu que eles investiram mais numa música do que na outra e no final das contas é que eles achavam que era a que ia correr bem que ia correr melhor não foi foi a outra que ficou um ícone é a prova de que um gajo nunca sabe o que é que vai acontecer não somos nós que decidimos aconteceu-me 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 isso agora no álbum do Rex eram 20 músicas eu tinha ouvido 30 músicas e no final do disco já estava a ouvir versão 30 de uma mix não vá mais 20 e tal no salado tenho que tirar a versão V 20 e tal eu às tantas já não sabia bem o que é que eu estava a ouvir se era tipo uma tarola aqui para baixo ou para cima eu estava a ouvir tanta música foi um processo tão cansativo que o Smile às tantas vira-se para mim e diz olha a música é o Tá Tudo Bem e eu tinha sido as últimas músicas a chegar eu já tinha ouvido o álbum todo e a música não me entrou muito na altura e quando eu recebo as masters e vou realmente ouvir o álbum do início ao fim é que eu percebo já esta é a música mas tive imenso tempo com a música e não me tinha percebido que aquela era a música portanto é muito difícil tu às vezes perceber logo que é aquela a música mas é que sabes eu pelo menos em processo de lançamento de álbum eu sinto que só ouço o álbum pela primeira vez quando a master está entregue e não há mais nada a fazer até lá é olhar crítico e ouvir esses pequenos detalhes e às vezes perdemos um bocado e é fixe temos opiniões de fora porque estamos tão preocupados com cenas técnicas que às vezes não estamos a ver só tipo não peraí mas esta já está já está estás a ver eu sinto bem isso às vezes meto uma música na rua aconteceu-me agora com os chakras tinha música na rua ouvi tipo aí gandação agora sinto orgulhoso agora sobre os chakras a ligação com a Eneken vem deles ou é vossa? a ligação com a Eneken foi minha ou seja tu tiveste a ideia de ligar a uma cerveja e contactaste? sim ok isso é muito interessante literalmente porque é uma coisa ou seja a ligação de artistas com marcas nas telenovelas já acontece aquela ligação meio disfarçada eles do nada começam a falar sobre este shampoo que é incrível acontece a meio dos diálogos mas por exemplo no teatro não acontece acho eu pelo menos não tenho visto muitas vezes a meio de um diálogo de uma peça isso acontecer mas na música começa a acontecer imagina o que me aconteceu foi simplesmente já tinha acontecido no Como Tu com a Bárbara exatamente e foi exatamente daí e da música que a Ete lançou eu recebi ah vocês estão a patrocinar videoclipes então espera aí vou também videoclipes e concertos eles têm uma parte no concerto em que aparece G-Shock exatamente opa mas não é só a Eneken acho que há aí mais cenas a fazer ah já passaram o contato por favor não está-se bem é algo com que vocês concordam e não é mal visto artisticamente a ligação eu não ligo nada a essas coisas dos purismos zero até porque meu tipo é só uma marca que aparece tu apareces com marcas nos teus vídeos puros tens Nike no pé e ninguém te pagou para usar pá deixem-me pagar para usar a Eneken eu estou pá obrigado a Eneken de nada a Eneken para este episódio eu estou a fazer publicidade a Eneken exato mas pronto é aqui em nome do Evandro e do Julinho opa mas pronto não perceba acho que é completamente normal vou-vos perguntar agora uma banda que acabou de lançar o primeiro EP sem qualquer estratégia uma banda de meninos que se juntou de amigos gravam EP lançam EP as músicas têm quase 100 plays num mês e mandam-vos uma mensagem a pedir dicas o que é que vocês dizem? uma banda que acabou de começar tem um mês não sabe nada da indústria não conhece os chamados gatekeepers qual é a estratégia para alguém que está a começar? o que é que tem que arranjar primeiro? um assessor de imprensa? pá eu por acaso já dei umas respostas não consigo responder a tudo mas já dei umas respostas e muito resumidamente o que eu digo às pessoas é tenham calma paciência e sejam consistentes e pensem uma coisa pá eu dou várias vezes um exemplo do Slowjay às vezes quando falo com artistas que estão a começar que é a boa da gente começa e começa a pôr música cá fora e a música ainda não está com qualidade nenhuma eu não digo que não deves fazer isso porque Prof Jam fez isso a música no SoundCloud era ele que mixava e punha e bora e o agir e a boa da gente começou assim mas se tu tens a oportunidade de te fechar durante um aninho e aperfeiçoar ou dois tens 20 anos pá tens boé de tempo o Plutónio rebentou com 30 o Prof rebentou com 28 tens boé de tempo tipo aperfeiçoar a cena e mete uma coisa com qualidade cá fora tipo quando ouvires a tua música mete ao lado dos pares das pessoas que tu gostas e pensa já estou ao nível ter um single bem produzido um videoclipe bem feito nem diga isso a música qualidade da música mas pessoas querem ouvir música olhas para o Youtube e os números já não pá é importante é uma boa plataforma mas acho que deves focar na tua arte e evoluir enquanto artista e quando sentires que tens uma cena fixe para mostrar ao mundo já dropa tipo tira o teu tempo faz as tuas 10 mil horas para para conseguir e não há desculpa de ah eu não tenho um mixer ou não isto o Jay aprendeu a mixar o Prof Jam aprendeu a mixar o T-Rex aprendeu a mixar tipo não há desculpa para não fazeres pegas numa câmera de telefone vais filmar para a rua e aprendes a editar tipo quem quer faz o Evandro também começou logo deste cedo o Evandro começou a produzir e a mixar olha o Evandro também não fazia ideia o Evandro produziu o Sentimento Safari ou não? ou gravou? gravou e mixou o Sentimento Safari e a boeda música dos Lin do quarto do Evandro mas lá está isso que estás a dizer Nelson está muito certo o que é que é o sucesso eu não sei há bandas com 400 views que estão felizes porque fazem o que gostam há bandas com 4 milhões que não estão felizes porque não é suficiente acho que depende um bocado disso portanto acho que não há um script que nós possamos seguir para agradar aos artistas olha já falámos do caso do Michael Knight que não quer saber se tem muito ou pouca view ou se ele quer fazer o que curte e isso para ele é o sucesso essas coisas também são importantes mas não é o mais importante todos os artistas querem saber querem ter sucesso querem ser relevantes querem que as pessoas ouçam as suas músicas querem ter concertos mas aí está o Knight é um perfeito exemplo em como ele a prioridade é a integridade artística dele ele quer fazer aquilo que ele gosta acima de tudo e viver daquilo que ele gosta como qualquer um dos artistas com os quais nós trabalhamos e eu acho que essa é e é por isso que o Knight vai tendo sucesso com N coisas diferentes e vai sendo um gajo disruptivo agora com o Karoq Mágico com o Bardan Sante com o David e Miguel com o Inatel é um gajo que mais cedo ou mais tarde vai-te trazer uma coisa e toda a gente fica uou Ganda Knight boa fresh again eu achei o É Fich tivesse a experiência no Festival da Canção pá estar ali com vi concorrentes do Festival da Canção que chegaram à final e ficaram bem posicionados e que depois chega aos prémios play e vejo-os a tocar a bateria com outro artista estás a ver e pessoal que é genuinamente feliz e que se calhar pá a música deles não paga contas estás a ver mas eles são felizes porque aí agora entra o ponto porque é que tu fazes porque é que tu fazes música e é isso que que é tu queres o que? tu queres o teu objetivo é viver da música é dar concertos e ganhar dinheiro ou tu fazes música porque tu gostas de fazer música estás a ver e é isso é tipo o que é que te move e isso é o ponto tipo pá todos os artistas com quem nós trabalhamos fazem música porque adoram fazer música e mesmo que não vivessem da música iam fazer música estás a ver e vieram daí e vieram daí nenhum deles começou por ganhar dinheiro da música e esse nunca foi o objetivo eles queriam claro viver da música e querem viver bem da música e queremos encher coliseus e altices e fazer os melhores concertos que as pessoas já viram mas a chama não é essa é também faz parte da nossa motivação mas não é a base e eu acho que isso é é um segredo e entre vocês managers e agentes e esse trabalho backstage mas mais agentes e managers existe algum código ideológico ideático existe de certa forma há pessoas que não têm mas existe já chatearam vocês alguma vez? eu e o Simão nós nunca nos chateámos mas já tivemos assuntos para resolver não já tivemos bifes não bifes não mas já tivemos conversas conversas mais acesas já tu estás sempre mais a tua não é? já fiz uma espera uma espera ao Simão já tivemos assuntos importantes para resolver faz parte faz parte atenção respeitamos imenso e há uma coisa que é acho que recebendo a cena de abordar outros artistas e não sei o que eu tenho uma regra não abordo eu sigo uma lógica que é eu faço o meu trabalho e quero fazê-lo bem feito e se algum artista quiser falar comigo e se for de algum dos meus pares com o qual eu tenho uma relação é tipo fala com a pessoa se quiseres pronto mas resolve-te a tua vida não gosto de andar a abordar nada disso portanto uma linha é claramente não falar com o artista que também é agenciado não podes falar não podes estar a aliciar até porque podes ficar mal visto ele pode mesmo não querer podes dar a dar um tiro em falso e pá e é uma questão se tens uma boa relação com as pessoas pá vais estar a estragar por causa de uma por estar a ser ganancioso sim sim tal e qual não te chega aquilo que tens e lá está queres mais mais se tudo correr bem nós daqui a 30 anos 40 estamos aqui ainda por isso tipo pá malta convém preservar não é? claro sim estou bem gosto muito de vocês é isso eu tento ter esse código código de honra riders técnicos pedidos bizarros há? do vaso lá? eu acho que não mas depende do ponto de vista não há os M&Ms? todos os M&Ls? mas eu peço Gregusos eu tenho uma comitiva de 19 pessoas na estrada com T-rex e peço Gregusos portanto já apanhei já apanhei com promotores a mandar vir com isso mas também tens 50 60 datas as pessoas a beber de 3 em 3 2 em 2 dias dias seguidos também não podes só beber é Aristófone opa mas há pessoas que reclamam mas opa acho que hoje em dia Gregusos e essas coisas é um bocado transversal sim já estão habituados acho que já estão um bocado habituados acho que hoje em dia eu não peço mas tens que perceber tu é só água? não há álcool? umas cervejinhas umas cervejinhas um bom vinho peraí que eu estive na cama da aveira e eu vi uma garrafa de whisky dentro do teu camarim foi alguém levou não estava pedindo no radar técnico não opa isso é fixo os perguntores adoram isso e acho que eles quando olham para o radar é incrível claro que é sempre uma coisa que as pessoas estão mas vocês vêm trabalhar ou vêm curtir acontece isso mas ter um ambiente principalmente em concertos como o do T-Rex aquilo é um ambiente de festa e convém que o ambiente antes de ir para o palco e depois do palco transpire isso por exemplo não é chegar-se de casa para o palco e vais dar uma festa não é assim tu tens que ir numa mood e isso faz parte ter aquelas pessoas os amigos faz parte para conseguir passar a energia para cima do palco e a dica que eu mencionei dos M&M's que geralmente têm nomes grandes eu acho que tem a ver com aquela coisa de eles terem a certeza que está tudo certinho que leram até ao final o radar técnico ou seja se os M&M's de facto forem todos azuis ou não houver azuis leram o radar técnico para poder ver pessoas que têm alergias de comida e tal então acho que aquilo é só para os vegetarianos os vegetarianos exatamente imagina essa parte é mais de radar hospitalar o radar técnico tem mais a ver com sim sim eu queria dizer hospitalar o técnico foi porque por exemplo eu tenho mais problemas com radar técnico do que hospitaleiro ou seja material mesmo material mesmo também dá-se mais importância sim porque agora agora antes agora as pessoas estão a querer se distinguir uma das outras através de da forma como tu te apresentas em palco porque senão é tudo igual toda a gente leva uma banda então tu queres ter uma iluminação diferente no palco queres ter o teu como se diz o teu stage plot com a tua iluminação com o teu formato e muitas das vezes pá o que acontece é que quando estás no come up tu não tens um cachê que te permita tu andares com as tuas coisas então tu tentas sempre pôr no radar técnico e às vezes é do lado deles o custo é isso? sim sim porque pá e às vezes os promotores também e eu percebo porque senão as tantas é tudo diferente cada banda e eles são habituados a bandas internacionais que vêm com tudo mas depois também tem que ser se tu pedes um cachê alto a contar com isso é pá não sei o que estás a esticar depois pedes um cachê baixo e metes isso à parte já 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 também estás a esticar depois fechas duas datas cinquenta quilómetros uma da outra em dois meses diferentes também te estás a esticar portanto pá malta pá vá lá decidir então vamos opá mas eu acho importante pronto porque isto o radar técnico no fim do dia e o hospitalar no fim do dia fazem parte do cachê porque nós quando saímos de casa para ir dar um concerto recebemos o cachê claro mas os M&M's têm de latar fazem parte do cachê os estratos que eu pedi têm de latar exatamente fazem parte do cachê e acho que nós agentes temos de começar a a educar o resto da indústria para o que é que vai ser o nosso futuro estás a ver pá se vamos começar todos a exigir as mesmas coisas ou não porque isto também pá se nós começámos todos a pedir as mesmas coisas eles têm que ceder sabes que eu já tive uma ideia uma vez de termos uma espécie de um sindicato mas acho que nunca vai acho que isso nunca vai acontecer porque vai sempre haver uma pessoa ou outra que não vai que sai fora mas eu e o Simão já este ano inclusive fizemos várias chamadas um para o outro a perguntar então e para ali como é que é como é que estás a lidar com esta situação tivemos uma situação num concerto num festival em que nós marcámos um concerto para uma zona perto em que em que o festival o concerto estava marcado e o festival afinal como vocês estão aqui ao lado já não querem eu e o Simão por acaso estamos na boa com isso e comentámos olha como é que perguntámos como é que tu vais lidar com esta situação que era para também estarmos os dois na mesma página que era para também eu não estar depois às tantas eu fico o vilão ou fica ele o vilão ah não às tantas não nós estamos com a mesma postura estás a ver e isso perante a indústria é tipo ok as pessoas comportam-se assim e para o ano não vai ser igual de certeza estás a ver quem tiver esse problema já houve um precedente portanto acho que estamos a agir bem em prol do futuro claro e nós queremos é pensar a longo prazo porque lá está daqui a 30 anos queremos estar cá ora bem então aí dos três qual é o mais provável de um dia passar para a frente do microfone para? para a frente do microfone aí nenhum Nelson já brilhou em videoclipes epá eu no início em 2014 no primeiro concerto na apresentação da TBBT e na apresentação do do Free Food Tape do Slow Jay dei as backs ao Prof Jam tal você nunca és o que está mais próximo não eu já agora estou a me distanciar estou cada vez mais longe mas vocês já fizeram check sound soundchecks nunca sei já fiz soundchecks sim eu nunca fiz já estiveste ali a cantar músicas do Slow Jay e ainda para já tipo sim é do pop acho que não do Jay sim termino a agradecer-vos porque vocês também são meio que ghost producers deste programa digo-vos muitas vezes para me ajudarem já cá viemos sem estar aqui exatamente ou seja já estiveram ali muitas vezes naquele sofá agora estou aqui à frente e acho que durante muitos anos vamos continuar a contactar portanto muito obrigado está feito obrigado obrigado pelo convite ponte wave ponte wave e aí o que é o que é o que é o que é Obrigado.